Oi, eu sou o Lúcio, sou da Empresa Livre, nós criamos equipamentos para facilitar a vida de pessoas com deficiência física e a gente hoje está aqui em São Francisco terminando a missão comercial com o apoio da Apex junto com a FGV, que foi um programa da ICV Global, onde abriu os nossos olhos e criou possibilidades para a gente poder enxergar o mercado externo. Então, hoje a gente acabou de finalizar essa missão e conseguimos vários aprendizados em relação ao ambiente de inovação, possibilidade de inserir o nosso produto também nesse mercado e uma visão diferenciada de como enxergar as novidades tecnológicas a favor da empresa nossa. Então é isso pessoal, eu acho que vale a pena, se inscreva-se para o próximo ICV Global. E aí